Desta terra que eu amei com devoção, cada verso que compõe é um... Secretário da Agricultura, Gilmar Tito Bel, quais são as expectativas então para a 33ª edição, secretário? As melhores, já começamos com um pouco de sol, isso é muito bom, choveu muito ontem, mas hoje o sol está colaborando, o São Pedro, pelo jeito, é gaúcho também, mas as expectativas são muito boas, tanto de parte dos expositores, de parte do público, nós vamos superar o ano passado, obviamente, o público do ano passado foi um pouco mais baixo, provavelmente em função da gripe A, mas nós esse ano vamos superar o público, queremos atingir no mínimo o mesmo bilhão de reais comercializado, enfim, a Expo Inter, tomara que o tempo continue ajudando, vai continuar a ser uma grande festa. O que tem de novidades para essa semana de festa? Na verdade, os eventos são inúmeros dentro da Expo Inter, mas o governo do estado fez algumas melhorias no país, principalmente em rede de água e rede elétrica, nós fizemos um pavilhão de lixo, então, novo, então nós estamos entregando o parque em condições de fazer mais uma feira, como sempre, muito boa. E agora a espera da governadora nessa abertura? A governadora, ela vai atrasar um pouquinho, ela está no compromisso, não está conseguindo chegar, então nós vamos abrir os portões, mas até as 11 horas ela está indo. E o presidente Lula também veio para essa edição, então? Consta que sim, ainda não tem a confirmação oficial, mas ele deve vir. Cumprimentos pelo trabalho, secretário, uma boa semana. Obrigado, obrigado. O Opinião Livre está agora no stand da Osserd Sescope, aqui na 33ª edição da Expo Inter. Eu tenho o prazer de conversar agora com o presidente da entidade, Virgílio Pérez, mais uma vez é um prazer ter um no programa, Virgílio. O prazer é nosso e estamos muito alegres e felizes em poder estar aqui de novo na Expo Inter, a grande feira internacional do agronegócio do Rio Grande do Sul, no qual as cooperativas têm quase 60% de participação na economia agrícola do Estado. Isso significa a pujança do sistema, desde a atividade de grãos, leite, carnes, vinhos e outros produtos, e também todo o setor cooperativo se compõe de 13 ramos, estando presentes desde a área de saúde, o Leodonto, o Unimed, cooperativos de trabalho, de habitação, cooperativos de crédito, que compõem o conjunto das necessidades que os gaúchos precisam e por isso que se organizaram em sólidas cooperativas. Nesta semana ocorrem alguns debates aqui no stand da Osserd Sescope, né, presidente? Como é que vão ser esses debates? Vamos ter dois debates importantes, um debate relativamente às políticas públicas do Estado, principalmente com o Conselho Estadual de Cooperativismo, que terá lugar na quinta-feira, às 14 horas, e também temos um debate muito grande da governança cooperativa em nosso Estado, ligado ao setor agrário, em que vamos ter muita discussão com alguns segmentos para definir um grande programa de consolidação do sistema para desenvolvimento, principalmente a nível de mercado interno e a nível de mercado externo, para que as cooperativas possam crescer cada vez mais. Como é que está o cooperativismo no Rio Grande do Sul? Estamos bem, com um crescimento de 14%, faturamento aumentou, o número de sócios cresce geometricamente e não aritmeticamente, a área da saúde construiu sete hospitais nos últimos anos, oferecendo mais de mil leitos, mas com o cooperativismo gaúcho está crescendo muito, recebendo prêmios internacionais na área do vinho, prêmio internacional na área das PCHs com energia pura e limpa. Então, o cooperativismo do Rio Grande do Sul está crescendo, estamos em segundo lugar no ranking nacional, passando outros Estados importantes, isso significa que o cooperativismo está no caminho certo. E nesse ano de 2010 ocorre também o 13º Congresso Brasileiro do Cooperativismo? Grande evento em Brasília, dia 9 de setembro a 11 de setembro, que nós temos que definir algumas questões internas da nossa governança, especialmente alianças e exigências de políticas públicas federais e estaduais, que devem estar no bojo da nossa discussão, para que possamos ser mais parceiros do Estado, para que o cooperativismo possa ter melhores políticas públicas, ainda crescer mais e oferecer mais serviços ao nosso cidadão de todo o Brasil. E o estande do Alcerio Sescópio é muito prestigiado hoje aqui, entidades parceiras, os secretários, autoridades, hoje todos presentes. Com certeza, a nossa equipe de trabalho atenta, coordenada pelo professor Deli, coordenando todos os nossos eventos aqui, mostrando que somos uma colmeia cooperativa aqui presente, de todos os ramos, de todos os setores, oferecendo melhores serviços que possam oferecer, não só para o visitante cooperativo, mas para todo o visitante dessa nossa grande Expo Inter. Presidente, uma boa semana de Expo Inter, cumprimentos pelo trabalho. Um grande abraço e abraço para que o nosso produtor rural, nosso cidadão urbano de Porto Alegre, da grande Porto Alegre, venha conhecer a riqueza do Rio Grande do Sul no agronegócio e venha também visitar a força do cooperativismo aqui em nosso estande, o Mundo Cooperativo do Rio Grande do Sul. Eu converso agora com o presidente do CIMER, aqui na 33ª edição da Expo Inter. 130 estandes, então, agora aqui nessa edição. Nós estamos com 130 estandes, aumentamos 30 expositores a mais, que no ano passado não conseguiram acesso à Expo Inter, nós aumentamos a nossa área e conseguimos esse ano, então, localizar esses 30 expositores que no ano passado ficaram fora. Estimativa em negócios? Olha, nós trabalhamos com o mesmo número do ano passado, que foi um número excepcional. Nós achamos que vamos chegar aí aos 800 milhões, talvez, de venda, que foi em 795 o ano passado. E isso aí é que estamos animando, porque ainda há pouco eu falava com o presidente da Caixa RS e ele me disse que a procura é muito grande em função do PSI, que é o grande financiamento para máquinas agrícolas, que nós temos como médio e grande produtor, e que acaba no final do ano. E nós temos também algumas novidades do programa Mais Alimento, que é o aumento de 100 para 130 mil reais e o lançamento das coletadeiras para os pequenos agricultores. Isso tudo nos leva a crer que, se o tempo ajudar, nós chegaremos lá em 130 mil reais. Obrigado. 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 Obrigado.